Aqui sou eu, Manuel, estou fazendo esse aldo aí para o Guarache Canavieiro, tá legal? Agora vou fazer uma filmagem aqui, aqui legal, só para a gente ver aqui o espaço aqui, vou tirar aqui na frente, que a gente pega aqui o gol contrelado ali, ó, tá? Aqui, por essa extremidade aqui, certo, onde dá para pegar, porque o campo é assim, e assim é o pátio, vai ter que dar um, tudo isso, tá? Vai ver meu amigo ali, é o português, vem chegando aí para me entregar o cadastro do carro, e a gente está aqui nesse batente, a legal e a trela, são a trela aqui, vem pô lá, é? Como é? Entendo? É, depois eu tiro, aqui meu amigo, é o Josué, aqui é o chefe de tudo aqui, é pneu, garagem, manda o seu alô aí Josué, seus parentes aí, aqui que você vai, você vai para o YouTube dos Guaraches Canavieiros, vou fazer essa reportagem aqui com você, e manda um abraço aí para vocês familiares, que faz muito tempo que você está longe aqui, que estão aqui no Brasil, vá, fala agora. Ah, e... está com 14 anos que eu pisei lá em Portugal, nunca mais fui lá lá, ainda até a Natal. Ah, é, 15 anos. E os seus parentes que estão aqui em Recife, Maceió? Os parentes aqui é pai da minha mãe, do Maranhão. É, do Maranhão. Maranhão. Vinhentrão. Eu nasci em São Paulo. Oi, tá bom, mando, nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, mas a minha pai da minha mãe é daqui do Maranhão, e meu pai é de lá de Cuba. Então, vou filmar o seu perfil aqui, é, é, ah, bom, você pode acessar o Maranhão na Via desse ano, mas você vai ver o Maranhão na Escalaria, e você está lá no nosso carimbo lá, certo? Para a gente guardar como lembrança aqui, vou filmar aqui o pau de dausina aqui, como é grande, imenso, e o Guaraches Canavieiros, já está cadastrado. Eu vou ver se eu falo coisas aqui para tu ir, eu passo para o rádio à fronte, para chegar na rua. Posso ir, né? Ah, posso não, porque eu tenho um de abastecimento. Cadê o carro do abastecimento? Nem de vir um abastecimento. Ok? Quem está é o índio. O índio é quem está no camboia. No camboia é o índio. Ok? Ok? É, aqui eu estou puxando dois, sei o Araque é quatro, desse tamanho aí, esse bazucão aí. O Araque é quatro do rovinho, quando aqui a fome de reboco, o carro quebra, aí você tem que botar quatro nele. Tem que arrochar. Aí a gente chega aqui com 110 mil quilos, 120, nos quatro, é brabo. Muito brabo mesmo. Isso aqui é assim, ó. Aqui, ó. Praniche aqui, ó. Entendeu, Praniche? Está dentro da indústria. A indústria, aí. Onde você vê aqui é assim, ó. A infinidade de terrenos. É assim, você não vê um morro, não. Uma ladeira. Você não vê nada aqui. É aqui é assim. Onde você vai, é essa imensidão. De Praniche. É aqui assim, ó. É isso mesmo. Você está vendo aí. Um abraço aí a todos. E esse vídeo, eu vou mandar para o meu amigo e irmão. É o Mano Velho. Entendeu? Lá em Recife. Ele vai gostar muito desse vídeo aqui. Nós estamos preparando para ele jogar lá naquela parte minha lá. No YouTube. E aqui o golvão fica mais distante assim. Está vendo? Um abraço aí para todos. É. É. Toda a galera aí. É bom você citar os nomes de todos. É um cheiro para a Maria Eduarda, minha filha do coração. E todos meus familiares de lá de Recife. Jaboatão dos Guararapes, terra natal minha. Para minha esposa, minha sogra, meus cunhados. Todos, todos os parentes. Minhas irmãs, meus irmãos. A Sara, a Anne. E aí, um cheirão para todos. Um abraço. Já faz oito dias aqui que eu estou aqui. Já estou quase com saudade já imensa de voltar. Mas, é o batente que me obriga a ficar nesse batente. E, logo, logo, no nome de Jesus, a gente está aí de volta. Deus quiser. Eu e a Lia, o Iuri, o Iuri, o Odinho, o Antônio, todos eles. O João, o João Galo, é o João do Fó. João do Fó também. Um abração, João do Fó. E o Crispim, o Dindo, o Silvirino, que é o bebê. Todos aqueles. Agora, um abraço para aqueles amigos caminhoneiros também, né? Como o irmão João, o Preto, que estão lá para o lado de Goiás. O Babau, que está em São Paulo. E todos aqueles. Não é que me falta o Zé Baca, lá do Rio de Janeiro. É o... O seu Zé. O seu Zé. É o outro irmão dele, que eu esqueci agora o nome dele. O Tarugo. O Vanderlei. Todos aqueles que feia a grisa, né? Um abraço. E aí, a gente está gravando esse vídeo. O Arai, esse canadinho. Ok? Aqui vai aquele abraço de Manuel. O conhecido como Manuel da Burra. E a gente está aí. Está aí para mim. Ok? Um abraço. Um cheiro no coração. Que Deus proteja a todos. Amém.